Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os meus últimos livros lidos, desses últimos tempos. Eu ia pegar, na verdade, cinco últimos livros que eu li, mas aí eu percebi que tem outros livros que eu já li há um certo tempinho e que eu gostaria de falar aqui no canal porque eu adorei eles, então é isto, vou falar sobre eles. Então, na verdade, são seis livros e uma HQ. E todos esses livros têm crítica no site, então é só você vir aqui na descrição que você vai lá ver a crítica completa da minha opinião. E também aqui na descrição vai ter a lista de todos os livros que eu falei, com o link pra você comprar todos eles e você vai estar ajudando o Estante Quadrada, e também com o número bonitinho, que é só você clicar e você vai ver o que eu falei sobre ele. Então, se você não quiser assistir esse vídeo inteiro, você pode fazer isso. Você vai aqui embaixo e pula pra parte do livro que te interessar. Então é isso, vamos aos livros. Temos, primeiramente, o livro Bruxa Akata, que é um livro muito legal sobre uma menina que é albina e ela mora na Nigéria. E por ela ser albina e também meio norte-americana, porque ela nasceu nos Estados Unidos e depois voltou pra Nigéria, ela sofre muitos preconceitos dentro do próprio racismo. É um livro mais voltado pra magia africana, enquanto todas as outras bruxas que a gente conhece são muito mais europeias. Esse aqui é o primeiro livro de uma série e eu gostei muito, principalmente pela forma que a autora, ela conseguiu conduzir esse universo e conduzir a gente a realmente aprender um pouco mais sobre isso. A única coisa que eu não gostei muito desse livro é que ele trata as crianças como se elas fossem muito adultas, hein? Então tem algumas falas ali que eu realmente não consegui me convencer de que aquelas crianças de 11 anos estavam falando aquele tipo de coisa. Nosso segundo livro aqui da lista é um dos maiores clássicos da ficção científica, que é A Máquina do Tempo, do A.J. Wells. Ao que se tem conhecimento, esse aqui é um dos primeiros livros de viagem no tempo. É muito doido pensar que um cara em 1895, há quase tipo 120 anos atrás, começou a pensar nesse conceito de viagem no tempo, que até hoje a gente continua pensando e até hoje a gente não consegue realmente entender se isso realmente vai acontecer ou não. E também é muito legal ler esse livro porque é realmente uma viagem no tempo, porque ele tem muitas características de livros antigos. O livro, ele se passa em alguns dias, apenas, mas ele se alonga muito porque você descobre muito sobre a história que o livro está se passando. E eu adorei. E essa capa aqui também, maravilhosa. O terceiro livro que eu tenho para comentar é Entre... O Fogo Entre a Névoa. Eu já ia falar o nome errado pela terceira vez. Esse livro aqui é uma mistura de Mulan com o Japão feudal, é o que está escrito aqui atrás. E realmente é bem parecidinho essas duas coisas. No sentido de, tem uma menina que ela foi prometida a se casar com um cara X, e ela não quer se casar com ele, e aí ela vai lá e foge, basicamente. Mas no caso, ela foge porque uma gangue tentou matar todo mundo que estava lá na carruagem dela. E aí ela sobrevive, e ela começa a querer criar justiça pelas próprias mãos. É um livro bem legal. Em alguns momentos eu me perdi porque é um livro oriental, então vão ter nomes orientais. Mas eu acho que eu já vi que esse livro aqui vai ter uma continuação, então pode ser que isso seja, né, expandido, e o universo disso aqui abra um pouco mais, porque tem um final muito em aberto, digamos assim, porque algumas coisas são solucionadas, mas outras não. Não, definitivamente não. O nosso próximo livro aqui da lista é Uma Coisa Absolutamente Fantástica, de Hank Green. E é um livro que eu adorei muito. No caso, eu não tinha adorado tanto assim, porque o final é muito em aberto. Eles fazem muito mais perguntas no final do que realmente respondem às que o livro apresentou ao longo da história. Então, nesse primeiro momento eu falei assim, eu não acredito que esse livro acabou. Mas depois, quando eu descobri que vai ter uma sequência, eu fiquei aliviado, e aí gostei mais ainda do livro. Uma menina super comum, de 20 e poucos anos, está andando ali pela madrugada de Nova York, quando ela vê uma estátua gigantesca de um robô, meio samurai, e aí ela grava um vídeo junto com o amigo dela, eles zoom, postam na internet, quando no dia seguinte eles descobrem que, na verdade, existem outras 73 estátuas idênticas àquelas, espalhadas por todo o mundo, e ninguém sabe como essas estátuas surgiram. O material dessas estátuas é uma coisa que nunca foi encontrada pela humanidade, então é uma coisa muito bizarra. e o vídeo dessa menina acaba viralizando por ter sido o primeiro vídeo falando sobre isso. E aí, com isso, ela vira uma webcelebridade, e ela tem que lidar com a fama, e ela fica com essa vontade insaciável de continuar produzindo conteúdo. Uma coisa que eu avisaria para quem quer começar a ler esse livro agora, é que ele vai focar muito mais na parte webcelebridade, e não tanto nos alienígenas. Eu espero que no próximo livro, ele foque mais nos alienígenas e menos na webcelebridade. Eu juro que está acabando esse vídeo, então o próximo livro é Tudo Aquilo Que Nos Separa, que é um livro do VIP, da Record, que é daqueles livros que a gente recebe antes do livro lançar. Esse livro aqui é um romance, só que eu fiquei curioso sobre esse livro, porque nas notas dele diz que a moça, ela se apaixona perdidamente por um cara, e eles ficam sete dias juntos. E aí, logo depois, o cara some, literalmente. E aí, eu fiquei muito curioso para saber sobre o como que isso daí acontece, e realmente é um livro muito legal. Ele foca um pouquinho no romance, mas ele foca muito mais no mistério do que realmente aconteceu. E esse título é maravilhoso, porque ele descreve exatamente o que é esse livro, que é sobre coisas que separam as pessoas umas das outras. Esse livro também tem algumas mensagens muito bonitas e muito legais sobre o como que nós, seres humanos, estamos levando nossos relacionamentos de uma forma não muito saudável, porque quando a gente briga, acabou, não pode mais conversar nunca mais. Então a gente tem que saber perdoar, e é um pouco sobre o que esse livro aqui se trata, e é muito legal. Uma HQ que eu descobri que eu estava falando o nome dela errado o tempo inteiro é Garota Ranho, porque é ranho de nariz, por isso que ela tem um negocinho verde aqui. Essa HQ é muito diferente do que eu já tinha lido, porque fala sobre blogueiras, de novo, né, falando sobre web celebridades. É sobre uma blogueira que ela tem uma vida perfeita, aparentemente, mas ela tem muita alergia a tudo da vida, então ela tem muito ranho. E ela tenta esconder isso das pessoas normais do mundo, porque ela, teoricamente, é uma pessoa perfeita, então ela não pode ter meleca. O autor desse livro aqui é o mesmo do autor de Repeteco, que é uma HQ que eu amo muito de paixão, porque olha essas ilustrações, elas são lindas, tipo, muito lindas. Então, né, vocês já vão saber que eu vou adorar esse livro. E no caso, isso aqui é uma série que vai continuar, esse aqui é o volume 1, e o autor também brinca muito com coisa da internet, como, por exemplo, aqui, ele faz praticamente uma página inteira como se fosse um site da internet, blogs e coisas do tipo, então é realmente um HQ muito legal, que eu tô muito ansioso pra ver as próximas continuações e, enfim, outras histórias. E também tem crítica lá no site pra você ver um pouco mais sobre esse assunto. E, finalmente, o último livro dessa lista é o Guia do Cavaleiro para o Vício e Virtude, que é um livro que tava muito hypado nos últimos tempos, aí todo mundo tava falando sobre ele. Uma coisa legal que eu achei desse livro é que a gente pensa que esses assuntos que são retratados aqui nunca aconteceram naquela época, mas a autora, ela coloca no finalzinho do livro como se fossem umas notas em que ela mostra com fatos e com provas que as coisas discutidas aqui realmente estavam sendo discutidas naquela época como homossexualidade. A história desse livro aqui é basicamente sobre três adolescentes que eles vão sair para esse tour pela Europa, que é basicamente uma forma meio que de você conhecer coisas da Europa, conhecer pessoas e se mostrar meio que diplomaticamente que a sua família se importa com a família dessas pessoas que você está indo visitar. Não é um tour no sentido de hoje em dia que a gente só vai visitar, turistar. E eles acabam fazendo isso, só que tem muitos plot twists ao longo desse livro porque essa ideia inicial do tour se perde logo no iniciozinho e eles se metem em várias roubadas. Ao que parece, vai ter uma continuação, ou eu não entendi se é uma continuação ou se é um outro livro, mas eu sei que estou curioso para saber o que pode acontecer depois daqui porque a autora fecha bonitinho a história, mas, né, pode ser que venha alguma continuação daí. Então é isto, esses aqui foram os livros que eu tinha para comentar com vocês. Eu vou deixar, como eu falei aqui na descrição, o link de todos eles para você conferir a nossa crítica completa. E também, se você quiser ajudar muito o Instante Quadrado, você pode comprar o nosso link que vai estar aqui na descrição. Se você já leu algum desses livros ou se você quer muito ler um deles, você pode deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião ou qual a sua expectativa para eles. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!